Continuando, para os argumentos dedutivos haverá uma classificação como válidos ou não válidos. Isso quer dizer, os argumentos dedutivos vão ser classificados como válidos ou não válidos. Os argumentos dedutivos válidos são raciocínios corretos e os argumentos não válidos são raciocínios incorretos. A classificação da validade não se aplica aos argumentos dedutivos. Somente os argumentos dedutivos vão ser válidos ou não válidos. Quer dizer, teremos argumentos dedutivos válidos ou não válidos. E os argumentos dedutivos não receberão essa classificação. Nós sabemos que, pelo princípio do terceiro excluído, temos que uma proposição é verdadeira ou falsa. Uma proposição será verdadeira ou será falsa. No caso de um argumento, diremos que ele é válido ou não válido. Às vezes você já viu alguém falar assim, ah, o argumento do fulano é falso e verdadeiro. Não, um argumento não pode ser falso nem verdadeiro. O que é falso ou que é verdadeiro seria, então, um atributo de uma proposição. A proposição, sim, é falsa ou é verdadeira. Já um argumento é um conjunto. E se ele for um argumento dedutivo, ele vai refletir o raciocínio correto. Se for um argumento dedutivo válido, será um raciocínio correto. Se ele for não válido, será um raciocínio incorreto. Então, os argumentos dedutivos, somente eles serão classificados conforme a validade. Válido ou não válido. Beleza? Continuando. A validade é uma propriedade dos argumentos dedutivos, que depende apenas da forma, a estrutura lógica das suas proposições, premissas e conclusões, e não do conteúdo delas. Quer dizer, a validade de um argumento depende da estrutura, da forma do argumento, não das proposições, se são verdadeiros, são falsos. Não depende disso. Ela não depende do conteúdo das proposições. Ela depende de uma estrutura. O argumento, ele é uma estrutura. Validade. Essa validade, essa estrutura, produz uma validade. Válido ou não válido. Será um raciocínio correto ou um raciocínio incorreto. Sendo assim, podemos ter as seguintes combinações para os argumentos válidos, dedutivos. Quer dizer, são válidos, são dedutivos. Nós podemos combinar premissas e conclusões da seguinte maneira. O argumento válido, você pode ter, encontrar o argumento válido com as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. E o argumento ser válido. Você pode encontrar um argumento válido com algumas ou todas as premissas falsas e a conclusão verdadeira. E o argumento ser válido. Você pode encontrar um argumento válido com algumas ou todas as premissas falsas e a conclusão falsa e o argumento ser válido. Você observa, então, que no argumento válido, apenas teremos três combinações, A, B e C. A quarta combinação, que seria aquela onde as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, ela não existe no argumento dedutivo. No argumento dedutivo, podemos ter premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, premissas falsas e conclusão verdadeira, premissas falsas e conclusão falsa. Nunca poderemos ter no argumento válido premissas verdadeiras e conclusão falsa. Se existir a possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, o argumento será não válido. O argumento válido não aceita a possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Beleza? Podemos dizer, então, o seguinte. Podemos dizer que o argumento é válido se, quando todas as suas premissas são verdadeiras, implica que a conclusão também é verdadeira. Quer dizer, um argumento válido, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Aí será válido. Portanto, o argumento será não válido se existir a possibilidade de suas premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Se existir a possibilidade de ter premissas verdadeiras e conclusão falsa, será não válido. Mas isso, se existir esta possibilidade. Continuando. Um exemplo. Todas as mulheres são princesas. Todas as princesas são bonitas. Conclusão. Todas as mulheres são bonitas. Este é um argumento válido. Por quê? Porque se essas premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. A estrutura entre essas três proposições não permite que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Seria impossível você ter essas premissas verdadeiras e essa conclusão falsa. Se essas premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. Este argumento é válido. Observando que não precisamos de nenhum conhecimento aprofundado sobre o assunto para concluir que o argumento acima é válido. Vamos substituir mulheres, princesas e bonitas por A, B e C, respectivamente. E teremos. Todo A é B. Então, A estaria dentro do B. Estaria contido no B. Todo B é C. Então, este B, por sua vez, está contido no C. Conclusão. Todo A é C. Se essas premissas forem verdadeiras, esta conclusão será verdadeira. Se o A está dentro de B e o B está dentro de C, o A está dentro de C. Isto é sempre verdade. Logo, aquele argumento tem essa estrutura. Essa estrutura. E todo argumento com esta estrutura será válido. Para qualquer A, B e C, isto será um argumento válido. Para qualquer A, B e C, este será um argumento válido. Beleza? Bem, nós vamos continuar, então, na próxima aula, dando mais exemplos. E aí, assista a próxima aula para que você entenda isso definitivamente. Na próxima aula, teremos exemplos. Vai ficar mais fácil do entendimento. Então, até a próxima aula, com argumentos ainda. Vai ficar mais fantástica. Vai ficar maisải. Vamos lá. Vai ficar mais fácil do entendimento.